Um coquetel marcou simbolicamente a inauguração da ótica San Marco na noite desta sexta-feira, dia 2 de dezembro, em Xangrande. Personalidades locais, como empresários, políticos e comunicadores, estiveram presentes à inauguração. É uma novidade para Xangrande, apesar de ter outras óticas na cidade, mas é algo inovador. Então, tudo aquilo que chega como novidade é importante, porque vai também oferecer emprego, vai gerar renda, e isso é benéfico para a sociedade. Projeto idealizado pelos irmãos Maurino e Marcos, a ótica San Marco é uma rede de óticas presente na capital pernambucana, que escolheu a cidade de Xangrande como sua primeira unidade fora da capital. Nós iniciamos o nosso projeto de expansão em Recife, nós temos duas lojas em Recife, e verificamos que no interior existe uma necessidade muito grande de produtos que são comercializados mais na capital. E a gente enxergou em Xangrande um mercado muito promissor, muito promissor mesmo. E tivemos a ideia de colocar, fizemos o estudo do mercado aqui, fizemos alguns atendimentos, e deu certo, e a gente investiu aqui, e estamos acreditando que vai dar muito certo. Empresário xangrandense e um dos fundadores da Associação Comercial de Xangrande, Queiroz de Paiva prestigiou a inauguração do empreendimento. É muito bem-vindo para a nossa cidade, com o empreendimento e com a seriedade que a gente conhece, de Maurino e de Marcos, que já tem grande experiência no setor, na atividade, e é muito bom para Xangrande que pessoas sérias façam parte do nosso comércio. Eu acho que é uma boa coisa para o nosso município, Eu acho que Xangrande tem muito a ganhar com mais esse empreendimento aqui na nossa cidade. O vereador reeleito Ninho Mototaxi aproveitou para já conferir as novidades do novo espaço. Parabéns a Marcos e Maurílio por esse empreendimento aqui na nossa cidade. Agradecer por ter escolhido Xangrande, isso para a gente é motivo de satisfação e de orgulho, porque nós aqui na nossa cidade sabemos que o comércio está um pouco enfraquecido, mas com a graça de Deus, a partir de 2017, a gente conseguiu alavancar mais esse comércio e essa ótica aqui só vem melhorar o nosso comércio e a variedade muito boa, os preços ótimos. Então quem precisar de ótica vir aqui na ótica Xangrande, com certeza vai ser bem atendido e uma variedade de produtos muito grande.